E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de DIVDAD aqui no canal. E dessa vez galera, nós estamos aqui numa situação um tanto quanto complicada, porque no último episódio tínhamos que ajudar uma menina que estava sendo atacada por um homem violento, então nos interpomos, como era a nossa obrigação a ser feita aqui, entretanto galera, ao me interpor com esse sujeito, a menina fugiu, aleluia, ainda bem, entretanto nós ficamos numa situação complicada, porque ele quer nos agredir agora, e ele é um cara muito maior do que a gente, E ele é o professor de educação física, então galera, eu me caguei em vários níveis aqui, né, na verdade o cocô veio sobre mim, né, não fui eu mesmo que me caguei por enquanto, vamos ver galera se eu me cagarei, né, muito em breve, com o temor de ser agredido agora, vamos lá então. E agora sou eu com esse filho da puta, pois é, né, pois é, situação difícil. Eu também já vou, tchau, tá atrasado já, né, é um compromisso ali, tem uns compromissos que, meu Deus, ok, não tão rápido. Voz de maníaco, né, eu gosto que a minha voz de maníaco é sempre essa, é já a segunda ou terceira vez que eu faço essa voz para maníacos. Alguém me ajude, por favor? É, sim, oi? O que está fazendo aqui? Eu estava de passagem, sabe como é que é, né, só estava indo para a diretoria, é, só a diretoria ali no canto. Para a diretoria? Você devia ter uma desculpa melhor. Então me dá o tempo que eu vou lá atrás agora na diretoria, vou lá dar uma melhor, a gente volta aqui, vai falar depois. Não, eu realmente ia para a diretoria agora. Eu cheguei ontem aqui, é a coisa mais normal a fazer, né. Ok, não, beleza, galera, foi uma resposta um tanto quanto, né, coarte aqui. Não sei se é muito interessante dar foras e alguém que quer agredir a gente, né, mas tudo bem. Ok, agora com sua licença eu vou indo, tchau, abraço. Agora espere um minuto, um maldito minuto, não é verdade. Ele me agarra pela camisa? Ok, vou apanhar. Não posso respirar, meu Deus. Parece que não tem respeito pelos professores, garoto. Não é pelos professores em geral, é só para você mesmo, assim. Ok, é verdade, mas como ele sabe... Ah, é verdade? Acho que preciso ensinar uma lição. Pode ser uma lição teórica, seria um pouco melhor, né, galera, uma lição assim, mas geral, não tão prática. Pai nosso que estás no céu. É justo, galera, rezar nesse momento. É uma boa estratégia, eu acho. Não tem outra maneira de me livrar disso, não? Não é meio descapaz disso, tá pensando nisso agora também. Ramaru, já está com medo? Há bastante tempo, mas, né, fazer o quê? Você devia ter pensado nisso antes de se meter. Mas eu tinha, né, no momento... Não queria que acontecesse alguma coisa com a menina, né? Alguma coisa ali muito escrota. Porque tu, cara, é um desgraçado, hein? É tarde demais. Será? Hum... O quê? Você ficou com raiva só porque eu vi você aliciando uma garota? Olha, rapaz, mudei de posição, galera, aqui. De passivo para agressivo agora. Não sei do que você está falando. É isso, seu filho da... Sim, sim, vamos logo com isso. Vamos logo com o quê? Eu também não gosto de você. Opa, isso aqui sou eu pensando, né? Acho que estou querendo... Bate logo aí, cara, seu palhaço. Acho que eu estou meio nesse esquema. Acho igual a mulher, galera, agora, aparentemente. Senhor Sano? Salvo, pois é, né? Sano virou-se para ver quem era. Vamos ver, galera, quem era. É uma mulher bem peituda, galera. Muitos peitos ali mesmo. Na verdade, só tem dois, mas são bastante grandes, né? É o famoso peito. Claro que quando ela chega atrasada, o peito chega na hora. É... A piada foi boa, galera, até. O estilo é que não é o melhor estilo. Mas a piada em si não foi tão ruim, não. Ok, é... Salvo. É um estilo que agrada muitos, né? Mas a piada em si, estruturalmente, foi até boa. Salvo, não vou esquecer deste nome por muito tempo. O que você está fazendo? Ok, a voz dela, na verdade, foi muito mais tranquila. O que você está fazendo aqui, seu palhaço? Eu só... É um novo aluno? Sou, prazer em conhecê-la. Eu acho. E você ainda não me respondeu? O que você está fazendo? Eu só queria lhe ensinar boas maneiras. Boas maneiras, é? É isso mesmo. O que você quer ditar nele? Ah, ok. Por que ela está sentando? Senhora Aki? Bem, continue, por favor. Ok. Quero ver o que tu vai fazer agora. Beleza. Não se preocupe. Sou enfermeira. Cuidarei dele quando você acabar. Peraí, não? Oi? Não? Oi? Oi? Agora, galera, fiquei um pouco confuso. Pensei que tu ia querer que ele, sei lá, me desse uma lição de moral. Não que ele me agredisse mesmo. É? Bem, vamos. Peraí, querida. Vem me ajudar aqui, meu louco. O que é isso? Estou satisfeito. E eu que achava interessante... Não sei, acho que ela intimidou a galera ali de uma forma ou de outra com essa abordagem. Ela me intimidou também, né? Acabou no processo. Não precisava ser desse jeito, né? Obrigado por não me querer... Por não me querer bater... Por não me querer me bater. É mimimi muitas vezes aqui. Essa mulher realmente se quer me ajudar? É uma pergunta bastante lógica, eu acho. Uma pergunta bastante prudente no momento. Ela quer ou não quer? Essa passa agora. Mas da próxima... Assim, ameaça. Cara, vai embora daqui. Acabou. Acabou teu showzinho. Acabou teu showzinho. Vai embora aqui, ó. Ok? Beleza. É claro que eu não seria agora tão corajoso assim na vida real, né? Acabou teu showzinho. Nossa. Até parece que eu ia dizer isso. Ok. Eu pensaria. Mas dizer nunca. Ou nem pensaria. Estava tão cagado na situação que nem estava pensando. Ó, e outra coisa, senhor Sano. O que é? Só um lembrete para você. Opa. Lembrete, hein? Lembrete. Acho que ela vai dar um fora nele agora. Sim. Não alicie as alunas demais. Como assim? Não alicie as alunas? Está aliciando para quê? Né? Que tipo de aliciamento é esse? E como assim? Dê mais ou de menos? Isso não está me enchendo uma coisa boa, galera. Aqui. É tudo. Começa estranha, querida. Ela é mesmo professora? É um decote um tanto quanto, galera, né? Indevido para o ambiente escolar, talvez, né? Nada contra, né? Mulheres se vestindo assim, em geral, né? Mas no ambiente escolar, acho que não é... A vestimenta é mais oportuna. Que idiota. Ah, isso aqui misturei as vozes agora. Que idiota. Obrigado. Eu acho, né? Eu acho. Ok. Então, você é um novo aluno. Oi, meu nome é Hamaru Hibikia. Pessoa que eu estou desconfiado ainda. Porque você teve essas atitudes muito estranhas agora. Sou Aki Ryuga. Eu sou a enfermeira da escola. Foi a... Ela falou isso. Prazer em conhecer esta senhora Aki. Então, o que era tudo isso? Ele estava aí, né? Aliciando para alguma coisa que eu não sei qual era. A menina. Nada demais. Ele só estava tentando fazer coisas estranhas com uma garota. Basicamente foi isso. Ele provavelmente será bonzinho agora. Não se preocupe. Hum... Não sei se eu teria essa confiança toda aí, não, querida. Na verdade, eu não confio muito nem em você. Mas tudo bem. Aquele atleta, ele sempre faz isso? Ele ensina a arte. Não me importa o que seja economia doméstica. Ok? Ele devia ser demitido. Ai! Deixa eu ver isso. É, realmente, realmente tenho razão. Veja aí. Estou bem. Olha só o seu pescoço. Vai viver. Ok. Ok. Bom saber, né? Bom saber. Beleza. Está se sentindo mal? Só um pouco, né? Psicologicamente. Só um pouco. Ah, você está bem, garotinho? Hum... Não acredito que ela me fez um cafuné. Ih, rapaz, é tarada, galera. Eu vou perceber logo, né? Essas séries, quando elas fazem isso assim, né? Da cafunézinha, ver com esses decotes, geralmente é a tarada. Geralmente você é a tarada, né, querida? Percebi. Até põe esse sorrisinho agora, que você é a tarada do jogo. Ok. Mesmo assim, você está certo. Ele não vai esquecer. Tá bom, né? Que canalha. Isso será muito complicado. Isso será muito complicado. Eu cuidarei disso. Tá bom, tá bom. Eu quero demissões aqui, querida. Eu quero demissões, hein? Ok. Eu quero demissões aqui. É engraçado, galera, que no desenho do peito, o povo exagera tanto nesses desenhos, que dá pra ver até a curva, né, dos mamilos polêmicos ali, ó. Meu Deus. Ok. Tenho de ir agora, vejo você... Ah, essa é ela. Tenho de ir agora, vejo você depois. Tá bom, querida. Tá bom. Vai lá. A mulher na bata médica desapareceu dentro do edifício. Ok. A senhora aqui tem um corpo maravilhoso. Pois é, né? Tem muitos atributos ali. Ok. Esse é o primeiro andado do prédio central. Não que as magras também não tenham corpos bonitos, né? Vamos lá. Não sempre é conceituoso o personagem aqui que estamos jogando. Ok. Não há ninguém que cabule aula por... Também as gordinhas, né? Por que não? Vamos lá. Vamos dar uma chegadinha agora de volta. Estou nesse esquema aqui de ir e voltar há cinco anos já, né? Desde o último capítulo. Mas vamos lá agora pra biblioteca. Vamos pro este hall aqui. E vamos dar uma batidinha mais uma vez na diretoria. Ok. Vamos lá na diretoria aqui. Ok. Alguém vai atender. Sem resposta. Isso aqui já mudou, né? Ele dizia antes que era aqui estranho. Mas aqui já mudou, então. Sem eu constar na porta e pôr o meu ouvido nela... Não parece que eu vi algo. Ih, cacilda. Será que é pra ouvir esse algo mesmo? Isso é idiota. Suspiro. O que eu vou fazer agora? Poxa, não vou conseguir encontrar ninguém aqui nessa caceta mesmo, não é? Já voltei, galera. E fui nesse caminho umas 300 vezes. Ok. Vamos lá pro teto de novo. Estou no teto. Blá, blá, blá. Não tem ninguém no teto. Primeiro andar. Acabei de voltar do primeiro andar. Ok. Fiz besteira. Agora cliquei errado. Vamos lá então pra cafeteria. Pra edição. Vamos subir lá de novo pros lugares aqui. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, soltei eu aqui. Nice. Blaus. Ok. Tem que ficar indo pros lugares, galera. Loucamente, né? Tem que encontrar um local onde tem alguma coisa. Beleza. Beleza. Esse lugar já não tem, galera, nada aqui. Não sei porque eu fico insistindo em voltar. E é o que eu só inspiro, galera. Eu tô sentindo um perfume aqui há muito tempo, né? Mas não vou investigar sobre qual é esse perfume. Então, tá bem, caguei. Vamos voltar pro primeiro andar aqui. Vamos embora do East Hall. Vamos dar o ralapeito e ir para onde? Vamos lá. Já fui, já fui, já fui. Vamos pro prédio central de novo, galera. E vamos dar uma geral aí pelos locais que eu já fui. Mas vamos mais uma vez. Vamos lá pra biblioteca. Essa biblioteca ainda não está aberta. Tá uma pilha de folhas caindo no caminho. Vejo muitos faxineiros limpando o chão na frente da porta principal. É o outono. Ok, vamos voltar pro campo, então. Eu já tinha vindo, galera, nesse campo. Eu sabia que eu já tinha vindo no campo. Ninguém no campo principal. Posso ver muitas vans estacionadas na outra cerca da pista do campo. Serão dos faxineiros. Eu já fui pra todos os lugares, galera, que tem pra ir aqui. É um cachorro. Aquilo está na outra borda do campo. É sem dúvida um cachorro. O cão está andando e cheirando o seu território. Isso aqui é novo, hein? Vamos ver, galera, se o cachorro tem uma interação com a gente. E aí, cachorrinho? Não me morde, não, hein? E urina aqui e ali também. É isso que os cachorros fazem, né? De mais produtivo. Eles urinam. Tô brincando. Eles são nossos amigos. São muito carinhosos e protegem a casa. Ok, galera. Não sei porque fiz essa mensagem toda aqui, né? Ok. Sim, é um cão. Pra ninguém maltratar os animais. Daí vai que alguém te dá mal. Daí era piada, né? Um comentário, então. Só tinha isso pra falar sobre o cachorro? Poxa. Vamos voltar pro prédio principal ou pra biblioteca? Vamos biblioteca mais uma vez, vai. Não, não deu certo. Vamos lá pro prédio central, então, de novo. Prédio central. Não há ninguém que cabulei aula por aqui? Vamos lá, então. Eu fui pra onde? Ginásio. Vamos pro ginásio agora, agora. Da última vez que eu vi no ginásio, foi esquisitíssimo, né? Apareceu aquele menino chatíssimo ali. Espero que não apareça de novo. Cadê o Yuta? Ó, a outra pessoa aqui. Bom, se já não é ele, galera, já é alguma coisa de produtivo, né? Algo a se comemorar. Passei a porta e vi que alguém estava sentado nas escadas. Vamos falar com ele, então. Opa, é ela. Ela é melhor, hein? Ela ainda não me notou. É claro, ela está dormindo. Aqui. Você vai pegar uma gripe aqui. É a Aki? Aki na mulher que eu acabei de ver aqui atrás? A enfermeira? É? Vamos ver, galera. Se é ela mesmo? Aki, você vai pegar uma gripe aqui. O que é isso, galera? É um gato. O Ramaru cai no chão. Out. Engraçado. Diabos. Gata negra. Ouvi o guiso da gata. Foi o fim da soneca de Aki. E nós saímos dali. Não foi legal. Oh, é você. Estava aqui tirando um cochilo na escadaria, querida. Por que você veio tirar um cochilo na esc... Tu estava espiando ali, mulher? Era isso. O que está fazendo na escadaria aqui? Como assim? É o Ramaru e o Himiki, é certo? É só eu. Acabamos de nos ver agora há pouco. Você estava com sono porque não dormiu na enfermaria? Droga, aquela gata. Aposto que a gata percebeu suas mais intenções... Que mais intenções? Todo mundo, galera, está convencido desde o primeiro momento que eu sou parado aqui. Rapaz. Minha querida. Não é assim que funciona, não. Nem todo mundo é criminoso aqui, não. Ok? A gente tem, né? Nossas libidos. Mas não se também chega. Vou tocar numa mulher, chamar ela na fila do banco e eu quero pegar... Não. Ok. Do que você está falando? Eu só ia lhe acordar porque eu pensei que você ia pegar uma gripe. Se for isso mesmo, me desculpe. Ok. Está tudo bem. Acho que ela já me odeia. Propósito, o que está fazendo aqui? Eu lhe pergunto... O que você faz aqui? Eu estou andando pelos lugares loucamente porque eu não consigo entrar na diretoria. É isso aí. E aí? É só isso. Você me chama pelo meu primeiro nome. Oh, não sei melhor se eu lhe chamar pelo último nome. Não, não há nenhum problema. Qual o problema? É só porque o seu primeiro nome é mais fácil. É verdade. Então, não sabe onde é a sua sala? Eu estou esperando o diretor, como eu já expliquei aqui. Sim. Eu também não sei. Eu não ia lhe perguntar mesmo. Mais um momento na hora de conversa estranha, que não faz muito sentido, mas ok. Sim. Senhora Aki. Sim. Está bom. Se você quiser me chamar assim... Ok. Beleza. Vamos chamar você de Senhora Aki. Está certo. Não gosta do nome? Não muito. Entrega a idade. Não é que eu esteja me vingando ou coisa assim. Eu só lhe quis chamar pelo meu nome. Ou melhor. Eu só quis lhe chamar pelo nome. Oh, sério? Sério, querida? Ela está com raiva? Não. Não faz o mínimo sentido. Ela está com raiva. Na verdade, nada faz sentido. A galera aqui, talvez... Calha a boca. Talvez é bom, galera, calar a boca mesmo para acabar logo com essa conversa estranha. Ok, ok. Ok, é uma boa. Você chama outros professores pelo nome? Não conheci nenhum até o momento, acredito. Não, depende do professor. A propósito, qual o nome daquele cara? Quer dizer Sano? Sim, qual o primeiro nome? Não sei. Ok. Você não sabe? Não me interessa. Não ganho nada com isso. Tá bom, querida. Tá bom. Ninguém não está mais aqui. Quem perguntou? Ok. Bem. Por que você quer saber? É, por que eu quero saber isso? Porque... Estamos falando sobre... Nossa, galera, essa conversa não tem o mínimo cabimento. Caraca. Parece que quando você, galera, é aquela pessoa, noob gamer, quando vai na balada, que não tem jeito, né? Com as mulheres, noob gamer, aí você chega lá e começa a puxar uma conversa toda estranha. Sabe como é que é? Noob gamer. Beleza. Estou brincando. Nunca fiz isso. Ok. Sobre você zanzando por aí... Zanzando é ótimo. Sobre você zanzando por aí porque não sabe onde é a sua sala? Ela escreveu zanzando, galera, aqui. Mas acho que eu quis dizer zanzando. Se bem que zanzar, talvez tenha lógica também. Enfim. Sim, mas esta não é toda história, querida. Eu estava indo falar com o diretor, mas não tinha ninguém lá. Aliás, ainda não tem, que eu passei lá mais 300 vezes já. Aí resolvi dar uma volta. Uma volta? Aí veio espionar as garotas. Todo mundo acha que eu veio para o ginásio para espionar as meninas. Para com isso, querida. Eu não sei nem que tem menina aqui. Podia ser um monte de cara aqui, não podia não? Na verdade, talvez não, né? Porque talvez seja exclusivo das mulheres. Mas mesmo assim, né, querida? Não é porque um cara está no lugar, perambulando, feito maluco? É. É um pouco, galera, suspeito mesmo. Tenho que admitir que é um pouco suspeito. Ei, o que você está fazendo aqui? Sim, foi a primeira pergunta que ele fez. Estou espionando as meninas, que eu percebi aí que tu é tarada lésbica louca. Pela mesma razão. Olha aí, sabia, sabia, galera, sabia. Sabia que tu era tarada desse jogo aqui. É uma tarada que não vai nos atacar, né, provavelmente. Já que nós somos homens, aparentemente ela tem outro interesse. Galera aqui no sexo feminino, nós estamos aqui, galera, numa comunhão de gostos. Para espionar? Sim, eu gosto da sinceridade. Sim, eu vi espionar as meninas. Isso é tão errado, querida, você sabe disso, né? Você sabe que elas são menores de idade, provavelmente, algumas delas. E você é uma professora, na verdade, uma enfermeira. Pior ainda, né, galera, da verdade. É como se a ginecologista fosse lésbica tarada, né? Porque ela pode ser lésbica, mas tarada que não pode. Tem uma diferença, né, galera? Tem uma diferença entre ser profissional e gostar da coisa, né? Quem não está sendo profissional e gosta da coisa é ela aqui, por exemplo. Vamos lá, então. Continuar esse texto. Ok. Foi você que começou isso. Eu não comecei nada, querida. Eu não comecei nada. Foi tu que começou. Eu vou terminar. Estou indo embora. Tchau. Sim, sim. Já respondi sua pergunta. Pode ir agora. Eu quero ir embora agora. Realmente. Não me trate como inseto. Por outro lado, não vou deixar você dormir aqui. Por que não? Volte para a enfermaria. Maria, deve haver alguns pacientes esperando por você. Deu uma lição de moral, né, galera? Ainda da enfermeira. Não sei se estou muito em posição de fazer isso, mas... Ah, tá. Tá. Vale o risco, talvez. O quê? Quer tanto espiar assim? Não, não quero espiar. Eu não quero espiar. Ao contrário de você, sua tarada. Eu não sou tarado. Eu não quero espiar nada aqui. Filha... Ok. Eu vou acabar ela espiando só para... Só para ter, né, algum cabimento nessa fama que eu estou levando. Mesmo assim, não vou fazer isso. Caraca, que escroto. Eu não quero espiar. Eu não quero espiar, querido. Eu não quero espiar. Caraca. Nunca espiei. Nunca espiei mesmo? Não. Nunca espiei. Beleza. Ok. Eu tive que fazer um rememoramento, galera. Metal aqui. Não! Não! Não leve isso tão a sério. Eu só estou brincando. Ai, querido. Tá bom. Tá, vamos lá. É meio idiota ficar aqui fora. Você está certo. Vou voltar para dentro. Ok. Vai lá. Volta. Vai. A Aki volta a dormir. Ela vai voltar para dormir aqui. Para dentro. A galera vai ficar aqui mesmo, né? Ok. Não é dentro da enfermaria dela. Senhora Aki. Só mais um pouco. Eu já vou. Ai, ai. Tá bom, querido. Tá bom. Não vai adiantar, cara. Vai embora. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Seria bom falar para alguém, né? Falar para um diretor, talvez. Porque você não dorme também. E você é perigosa, querida. Não vou ficar perto de você não, acho. Não queria ver o diretor. Que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque eu não verifico o estacionamento e ver se o carro dele está lá. Porque eu não tenho estacionamento liberado aqui nas minhas opções, querida. Não tenho estacionamento. Vai ter agora, talvez, que você falou, né? Se o carro estiver lá, ele estará aqui. Senão, ele não está. Mini palmas para você, querida. E aí? Boa ideia. Acho que isso... Isso... O que? Que isso vem com a idade. Bom apontamento esse, né, galera? Boa ideia. Acho que isso vem com a idade. Você é tão estúpido. Ah, você não é muito melhor do que eu, não, querida. Você é muito pior do que eu. Sua louca. Ok. Você só precisa pensar. Não tinha opção, querida, de ir para esse lugar. Não tem como. Isso aqui é um jogo. Tem opções limitadas. Sim, sim. Boa noite. Que boa noite. Boa noite? Não é que... Ah, que já está dormindo. Ela tem um sono profundo. É, foi bem rápido mesmo. Realmente, ela dormiu. Galera, que parece que desmaiou, né? Parece que morreu. Mas tudo bem. Vamos deixar ela aí. É melhor cobrir ela com a minha jaqueta. Não. Isso é excesso de preocupação com essa maluca. Não. Vou com a minha jaqueta mesmo embora. Ok. Não seria responsável se ela você ficar gripada. Tá bom. Teve consideração agora ainda, né? Se bem que gripe não pega desse jeito. Mas, né? Ok. O estacionamento é ao lado da biblioteca. Eu insisto, né? Galera, tem que falar isso. Mas sempre o jogo, né? Caga na minha cabeça. É o primeiro de andar do prédio central. Não é que ninguém cabulei aula por aqui. Vamos lá, galera. Cadê o estacionamento? Não tem estacionamento aqui. Cadê o estacionamento? Eu vou para o Ichihau aqui. Talvez apareça a opção. Ok. Isso aqui é o texto de sempre. Cadê esse estacionamento? Como é que eu vou para esse lugar? Tem alguma coisa para clicar, galera, aqui em algum momento? Não. Isso aqui? Não. Ok. Para onde é que eu vou, galera, nesse estacionamento? Vamos ver aqui. Vamos tentar pensar. Onde seria o estacionamento? Para ver no campo, galera? O cachorro não está mais aqui. A conclusão foi essa. Essa, galera, foi o grande progresso aqui do local no momento. Não tem mais cachorro. Vamos ver. O estacionamento é junto à biblioteca. Ah, é? Ela falou isso para mim? Não me lembro. O estacionamento é enorme, mas ninguém o está usando agora. É por causa da localização da escola. O que é isso aqui agora? Quem é esse maluco? Ah, escuta um gemido. Eu também escutei. Parece que alguém sente muita dor e está vindo do lado da biblioteca. Será que tem alguém? Vou procurá-lo. Vamos lá, né? Os palestras marrons da biblioteca chegam perto da pessoa que está acostada na parede. Ei, você está bem? Hum, ele está vomitando e suando como um porco. É, não está bem não, então. O aluno continua vomitando. É um bom, galera, som, né, de relativa a vômito, né? Falta parte do esguicho. Mas essa é realmente melhor eu não ter, né? Seria meio nojento. Você foi muito judiado. Pode ficar de pé? Apoie-se em mim. O quê? Cai fora daqui. Ih, rapaz, como assim? O aluno empurra seu braço contra a Hamaru em terceira pessoa. Ei, tome cuidado. E essa música, galera, que é esse ruído, na verdade, de fundo. Eita, cara, Zeramba, galera, estou preocupado agora. Isso não é coisa boa, não. Ei, o que está evitando? O que eu estou evitando? Bem, eu costumo evitar esse tipo de coisa. O aluno tosse. Agora, espere um pouco. É um cara mesmo. É um cara cabeludo, né? Mas é perceptível, galera, que não é um cara. Porque as mulheres aqui... Que é um cara. Porque as mulheres aqui têm peitos muito grandes. O aluno tosse no espasmo de dor. Meu Deus do céu. Está ruim aí, cara. Veja como você está, você precisa de um médico. Ou da enfermeira louca mesmo, né? Que é o que tem pra hoje, aparentemente. Não chame nenhum... Uma porra de... Médico. Tem um grande hospital perto. Seria melhor você ir lá. Ah, tem um hospital perto? Eu não sabia disso. Hospital. Bem, se não gosta da ideia, ao menos você vai na enfermaria. Está ali pertinho. Seu cachorro. Seu cachorro? Se chamar enfermaria. Eu te mato. Faz tempo que eu não ouço esse xingamento, galera, vindo de um homem, né? Um homem chamando o outro de seu cachorro. Faz tempo, galera, que eu não escuto essa. Mas de mulher é mais comum, né? Chamar o cara de seu cachorro. Acontece algumas vezes. Mas homem faz um tempinho, hein? Acho que nunca escutei, talvez. Beleza. Os professores podem ser muito disciplinadores, mas é melhor que morrer. Gosta de falar. Quer fazer o favor de calar essa boca? Ah, meu Deus do céu. Agora essa vítima está muito pouco grata, né? A minha atenção que eu estou lhe dirigindo. Pare de olhar. Filho da puta. Certo, vou embora. Mas chamarei a senhora Aki para ficar no meu lugar. Idiota! Me deixe sozinho! Se contorce! O que está acontecendo agora aqui, exatamente, hein? Será que esse cara é algum tipo de criatura sobrenatural que está se transformando? Ok, ok. Desculpe. Não vou chamá-la. Ora, ele ainda se contorce de dor. Quanto mais vejo as suas condições, mais me lembro de coisas assombrosas. É, rapaz. Obrigado pela informação. Vai embora! Ok, tá bom. Valeu. Sim, sim. Só me diga o que eu posso fazer por você. Não. Está muito... É simpático demais, Ramaru. Está ajudando muito aqui. Tem que ser um pouquinho mais duro algumas vezes. Boa! Ai, que comédia. Morra, seu desgraçado. Obrigado. Valeu aí. É, galera. Nenhuma boa atitude vem sem punição. É a lógica básica, galera, da vida. Então você tem que aprender isso desde cedo, né? Ok. Obrigado pelo aviso. Valeu, cara. Valeu. Valeu, amizade. Ok. Se não gosta do que está vendo, vá pra puta que pariu. Vou acabar em outro lugar. Vai acabar em outro lugar? É um processo mesmo que você está fazendo? Tão organizado assim? Ok. Tá bom, cara. Vai lá. O quê? Não sabe como é morrer? Deixa eu lhe mostrar aí? Quer me matar agora? Tu não está em condição de fazer isso aí, não, cara. Certo. Vou embora. Prometo. Tenho certeza que a dor vai passar. Eu gosto da insistência, galera, do Hamaru aqui. O cara é insistente mesmo, hein? Parabéns. Sim, mas não é da sua conta. Fique foda disso. Ok. Sei. Ficarei. Ó, sim. Só mais uma coisa. Tá, mais um xingamento aí. Qual o xingamento da vez agora? Sim. A coisa que mais detesto é... Compaixão. Tá bom, tá bom. Ingratitude aí. Olha que coisa chata. Sai da minha vida, palhaço. Assim, se eu vier me enroendo de dor... Fique a um inferno de distância. A um inferno de distância. Eu gosto dessa medida, galera. A quantos infernos de distância eu fico de você? A um inferno, dois infernos, três infernos... Ok. Beleza. Como é que será, né, galera? Pra converter infernos em metros... Nunca vai saber o que posso fazer pra te calar. Ok, tá bom, cara. Já entendi. Você já me ameaçou de um monte de coisa aqui. Até de morte. Pior do que morte, não vai rolar muito aí, não. Talvez. Tem umas coisas piores, assim, do que morte, mas... Ok, vamos embora. Antes que ele faça essas ameaças ainda piores. Você entendi. Entendi desde o princípio. Vamos embora daqui? Sei. A senhora Aki irá saber. Seu fodido. Ela está falando dessa merda. Desculpa, falei a coisa errada. Eu vou embora, já que você não vai. Devo ganhar, galera, um prêmio de insistência ou chatice, né? Porque eu estou de parabéns. Ei, tem certeza? Ai, o Romaru, o galera, ele não está escutando. Ele está... Caguei pra isso tudo, sabe? Pra toda essa ameaça aí... Não estou nem aí. Não estou nem aí. Caguei pra você. Que estranho. Ele se foi. Beleza. Do jeito que ele está, ele se vai de uma maneira, talvez, galera, permanente, né? Muito em breve. Quando vi seu estado, imaginei que já tinha visto aquilo em algum lugar antes. Ah, já vi, já? Droga, não tenho tempo pra isso. Não tenho tido isto por 5 anos. Não gostaria de ter isso. Ah, sim, a mesma doença. Por isso que eu fiquei, galera, tão envolvido com a situação dele, eu acho. Talvez seja similar o sintoma, né? Não gostaria de ter isso de novo. Ei, esqueci de perguntar o nome dele. Eu acho que não estava, né, galera, no clima de perguntar nomes nesse momento. Eu olhei em volta, mas ele já tinha entrado no prédio. Beleza. Não sei onde ele está. Vamos deixar ele embora? Ah, pro inferno com ele. Aleluia, né? É melhor me concentrar na limusine. Por que não, né? Por que não fazer o que tem de fazer? Mas iremos, galera, fazer o que nós temos de fazer quando, exatamente? No próximo vídeo, galera. Que isso termina por aqui, né? Tivemos, né, mais uma vez, o padrão do jogo, né? E das visual novas em geral, né? Que eu jogo por aqui, aparentemente. Que é a galera ter conversas muito estranhas com as pessoas, né? Vocês puderam notar aí. Primeiro conhecemos a Aki. Nos salvamos do professor com ela, né? De uma maneira um tanto quanto torta, mas conseguimos um salvamento ali. Depois ela se declarou tarada. Ou pelo menos, né? Era brincadeira, talvez, dela. Não sei, galera. Mas foi o que ela insinuou. Ficou espiando lá as mulheres. As meninas até, né? Diga-se de passagem. As adolescentes. E agora, encontramos esse sujeito aí morrendo, mas que não quer a galera ajuda de forma nenhuma. O qual, eu não sei o nome, mas que eu queria ajudar de maneira até um tanto quanto exagerada. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos por acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Espero que tenham se divertido. Se gostaram e quiserem deixar aquele gostei, galera, eu agradeço. E quem puder também compartilhar com os amigos, agradeço mais ainda. E quem não estiver inscrito no canal ainda, pode se inscrever aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer por aqui. Incluindo mais vídeos dessa série, inclusive. E aqui embaixo também, galera, na descrição do vídeo, ficam as minhas redes sociais, incluindo Twitter, Facebook, segundo o canal, Instagram, para quem quiser me seguir por lá. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Um abraço e fui!